Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de chamada da novela Oração Indomável, aqui no canal Novelas e Cia. Nesta segunda, teremos fortes emoções na novela. Estou arrasada. Ah, você tem que se recuperar. Essas fases mais, assim como as boas, façam. Ela merece alguém melhor. E esse sou eu. Está bem, Araceli? Diga a você. Eu quero ouvir dos seus lábios. Você vai se casar com esse tipinho pelo dinheiro? E ninguém é tão baixo para cometer tanta crueldade. Ainda mais um membro da minha família. Por favor, os membros da sua família, a começar pelo senhor, são a pior escória que existe no mundo. Coração Indomável Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!